Organa tem 15 anos e usa o computador principalmente para entrar em sites de relacionamentos e trocar mensagens instantâneas. Quando está usando essas ferramentas, todo cuidado é pouco. Eu não boto muita informação minha online. Eu boto mais o que eles chamam de obrigatório para você ter a página, tipo país, nome e tal. E assim, eu evito botar muita coisa, tipo endereço, telefone ou dar muita informação do tipo onde estuda, horário, essas coisas assim. A maior parte, mais de 85% das crianças que usam a internet e adolescentes usam prioritariamente sites de relacionamento e comunicadores instantâneos. Se a criança coloca na internet telefone, endereço, nome de escola, nome da família, é como se ela estivesse colocando no outdoor, publicando na televisão. É como se ela estivesse espalhando cartazes pela cidade toda, mostrando quem é ela, o que ela faz, onde ela mora. Isso é muito perigoso. A adolescente geralmente usa a internet na casa da avó, que procura estar junto durante a navegação, apesar de não conhecer os sites que a neta frequenta. Mas sei explicar, assim, consensualmente que eu acho que há perigos. E nesse sentido, eu acho que a gente não precisa conhecer tecnicamente para alertar. Os pais sempre perguntam, né, aonde vai, com quem vai, que horas volta, vai fazer o quê, e quem é o adulto responsável. Na internet, essas perguntas têm que ser adaptadas. Por exemplo, quem são seus amigos online? Com que tipo de pessoas você conversa pela internet? Que tipo de site você frequenta? A pesquisa de uma ONG que trabalha com segurança na internet, mostra que mais da metade das crianças e adolescentes já acessou conteúdos impróprios para a idade. 83% disseram que os pais não dão limites para usar a rede. 28% já encontraram pessoalmente alguém que conheceram na internet. A maioria sem o conhecimento dos responsáveis. Imagine, nesse encontro, podia ser uma outra criança, um outro adolescente, muito legal, um futuro melhor amigo, inclusive. Mas poderia ser também um sequestrador, um agressor sexual, e nesse momento mora um perigo enorme. Nesse caso, os pais têm que acompanhar com muita proximidade o que os filhos estão fazendo, com quem eles estão conversando, né, e nunca deixar os filhos usarem uma webcam, por exemplo, no quarto. Esse tipo de computador com webcam tem que ficar na sala, no lugar onde os pais consigam monitorar e controlar o tempo de acesso. Conversar e se informar sobre o comportamento das crianças e adolescentes na era digital é uma alternativa para evitar armadilhas. A internet é igual à realidade que a gente tem na nossa vida, né, a gente tem criminalidade na rua e isso também tem na internet. Vai muito da pessoa aprender a utilizar a internet de uma forma segura. O pai tem que entender a internet como um espaço público. Mesmo que a gente use dentro de casa, a criança às vezes usa do próprio quarto ou num notebook, ela, quando usa o computador para usar a internet, ela acessa um espaço público. De fato, não é para brigar com o filho, não é para quebrar o computador, mas é para a gente realmente se preparar melhor para esse mundo que está aí. Senão não há a menor chance de diálogo. Não adianta hoje o pai chegar em casa, desligar, quebrar, destruir. Eu acho que a maior essência é você deixar que o desenvolvimento do dia a dia, a cultura que a internet também traz, você ensinar o teu filho que é melhor.